O FIES foi criado em 2001 pelo Ministério da Educação para financiar cursos superiores para estudantes que não têm condições de arcar comensalidades em instituições particulares de ensino. Nesses 16 anos, o programa já beneficiou mais de 2 milhões de estudantes em todo o país. John Matos, de 21 anos, é um deles. O estudante está cursando o sétimo semestre de jornalismo e desde o início do curso fez opção pelo financiamento e sabe muito bem a importância disso para sua formação. Eu talvez tivesse que optar por uma faculdade que não tivesse tanto reconhecimento, que não me desse um ensino bom para poder entrar no ensino superior. O FIES oferece financiamento a uma taxa de juros de 6,5% ao ano e depois da formatura o aluno terá 18 meses de carência para começar a pagar o empréstimo. Nesse período, deve continuar pagando a cada três meses o valor de R$ 150,00, referente aos juros que incidem sobre o total do financiamento. Para dar mais oportunidades aos alunos, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, prorrogou para até a meia-noite do dia 31 de maio o prazo para a renovação semestral dos contratos de financiamento estudantil. Se ele perder por um problema ou na instituição de ensino ou até mesmo no nosso sistema ou por acaso na instituição financeira, ele pode recorrer aqui para o FNDE e a gente consegue fazer um processo administrativo ainda fora do prazo. Agora, se ele perder esse prazo por esquecimento dele, aí infelizmente a gente só consegue fazer alguma coisa na via judicial. Apesar de estar chegando aqui o prazo final, eles ainda têm tempo e segurança para poder fazer o processo e também nós vamos enviar um SMS para dar uma última lembrada neles aí hoje ou na segunda-feira.